Olá pessoal, canal Coisas do Sertão, bom dia para você, ou boa tarde ou boa noite, como muitos dizem. Eu estou começando este vídeo agora para vocês que acompanham o nosso canal com exclusividade, porque eu estou aqui no aguardo dos motoqueiros, motoqueiros estes que hoje irão para Juazeiro do Padre Cícero e eles vão passar aqui, daqui a alguns instantes e nós vamos registrar para vocês. Eu estou aqui de fronte à rua que dá acesso à igreja aqui do Clima Bom, estou no aguardo aqui, pessoal que vão para Juazeiro do Norte, quero desejar a cada um de vocês uma ótima viagem. Eles estão lá no centro, mas não dá tempo eu ir, a viagem, ou seja, a saída, melhor dizendo, seria 5 horas da manhã, eu já fiz minha caminhadinha, já cheguei aqui no Clima Bom. Então, estou aqui no aguardo, daqui a alguns instantes a gente vai registrar para vocês a passagem dos motoqueiros, motociclistas e alguns carros, veículos que com certeza também acompanham este momento que acontece aqui, todos os anos, saindo de Olivença ao Juazeiro do Padre Cícero. Continua com a gente, se inscreva, comente, compartilhe nas redes sociais o nosso trabalho. Amanhã de quinta-feira, hoje, dia 14, 14 de novembro. Muito bem, estamos aqui ainda aguardando e assim que passarem, nós iremos registrar aqui para vocês que acompanham o canal Coisa do Sertão. Quero mandar um abraço para o José Francisco Everton, eles que são proprietários aqui do loteamento Santa Terezinha, que nós temos inclusive um vídeo aqui no canal Coisa do Sertão. E a gente deseja a eles boa sorte. Olha lá, gente, a igreja tem uns três meses, quatro meses que parou a construção devido à falta de recursos, acredito eu. E assim que der continuidade, a gente mostra para vocês os homens trabalhando, viu? Então, eu agradeço a todos vocês. Alguma pessoa, uma vez, perguntou, né? Cícero, como é que está o loteamento? Aliás, como é que está a construção da igreja do Clima Bom? E a gente, depois, vai fazer mais um vídeo aqui exclusivo para vocês. É, Olivença amanheceu assim hoje. O céu aberto, poucas nuvens, mas está muito bonito aqui no nosso Sertão das Alagoas. Nós aguardando aqui o pessoal passarem. Quero mandar aquele abraço para o meu xará em Juazeiro do Norte. A gente se encontrou quando eu estive em abril. Foi mês de abril que a gente esteve lá em Juazeiro. É um lugar muito visitado por muitos romeiros do Padre Cícero. Pessoas que são ou não devotas do Padre Cícero, sempre gostam e vão ao Juazeiro. Porque é uma cidade muito bela, uma cidade turística. E o pessoal sempre acompanha também o canal Coisa do Sertão do Juazeiro do Norte. Um abraço! Pessoal, parece, não tenho certeza, mas já estão vindo. A gente vai conferir daqui a alguns instantes. Vamos aqui ficar atentos. E mais uma vez, desejando a todos os motoqueiros, todos aqueles que vão viajar para o Juazeiro, uma boa viagem. Nossa Senhora das Dores, interceda a Jesus pela viagem de ida e de retorno. Que Deus abençoe grandemente. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que acompanham o canal Coisa do Sertão, esse momento importante aqui para a nossa cidade, para o nosso município, para o nosso povo e, acima de tudo, a você que acompanha o nosso trabalho. O nosso muito obrigado! Pessoal ali viajando. Um abraço para o Otávio, que viaja todos os dias para Arapiraca. É o Oliveira, Arapiraca. Um abraço também para o Maílso Duda. O Galego, né? O Galego. Um abraço a todos vocês. que sempre estão acompanhando, assistindo o canal Coisa do Sertão. Um abraço. Agora sim, pessoal. Agora sim. Já estão passando os motoqueiros, ciclistas. Aliás, os motoqueiros, motociclistas, aqui na nossa cidade. Um abraço. Boa viagem, viu? Boa viagem mesmo, viu? Tudo de bom para vocês. Um abraço. Oi. Oi, Gustavo. Um abraço. Um abraço aí para o Francisco de Assis. Um abraço mesmo aí para vocês. Os condutores de veículos que estão indo para Juazeiro do Padre Cícero. A gente registrando aqui no canal Coisa do Sertão. Então tá aí, gente. Saindo aqui de Oliveira, os motoristas, motociclistas, pessoal indo aí para a terra do Padre Cícero. Um abraço aí também para o Cícero Totoca. Um abraço aí para todos vocês. Oi. Então, gente, era isso que nós tínhamos para mostrar aqui nesse vídeo, um vídeo curto. Porém, aí, ficamos aqui aguardando cerca de 30 minutos para mostrar para vocês nesta manhã de quinta-feira. Um dia aí que está bem ensolarado. Amanheceu o dia desse jeito que vocês estão vendo. E nós registrando aqui no canal Coisas do Sertão. Um abraço. Então, tenhamos um ótimo dia. Já estamos no final de semana, praticamente, né? Hoje quinta-feira. Amanhã feriadão, dia 15. E a gente passando aqui para desejar a cada um de vocês um ótimo final de semana. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo aqui no canal Coisas do Sertão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti